É o latão esse aí, mãe. Sabe por que é latão? Porque ele tem formato de uma lata. Olha lá pra você ver, ó. Tamanho da raba, mano. Pra que isso? Rabiola, cara? É pra o vídeo ficar mais bonito. Olha só o tamanho da raba, mano. O Pippa tem mais rabiola do que Pippa. Ah não, mas é assim mesmo, mano. É bonito, né? Olha o tamanho da raba, velho. Nossa, a raba gigante. Se chegar aqui, se segura, cara. Será que vai dar pra segurar, velho? Vai nada. Ah, vai subir mais alto que em casa. Mandalia! A rua cortou o cabelo. Cortou o cabelo? Não, não. Tô dando de moto. Não, passou a tesoura. Não, não. Tô dando de moto. Não, não. Passou a tesoura. Nossa, mãe. Você é uma ignorante, hein? Ah, não quero ver, não. Ah, esse cara é engraçado. Só coiote magro, filho. Sem sentimento. Vixe, olha o tamanho daquela ali, cara. Se você tá no seu progresso, você vai olhar a vida do vizinho? Você tem que olhar o seu, mano. Nem tem rabiola, cara. Olha lá. Ah, não. Aquela ali é do Juan, né, mano? Já se espera. Tem que ficar ligeiro. Olha! Nossa, onde ele veio aqui, mãe? Vai, galoto! Vai, galoto! Vai vir aqui, mano. Tá vendo? O bicho é abusado. Olha! Você é louco, rapaz. Olha, velho. Nossa, foi pertinho essa, hein? A famosa puxada da vai, galoto. E cadê o Kaique? Não dormindo ainda. Olha, velho. Tá vendo a mão. Olha aí? Só tomar cuidado com o celular, cair aqui, né? Ah! Puxa! Ficou da hora. Se estivesse boa, só bateu Você quer o que mais da vida? Acordou o cabelo? Passa a mão na linha aí, Caio, você vê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui o bigodinho Ela é áspera, né, Léo? Só que é fio 10, né, mano? Tem que comprar fio 4, fio 4 é top Nossa, eu gostei de sua carretilha, mano Gigante Fio 4 é top, cara Olha o nego de aí, olha o nego de achar Vai, o nego de achar O meu nego de achar Bora Olha os videos lá, também, que o seu pai fez de moto lá É da hora, hein, do nego de Filma aí, Caio Filma aí, Caio Caio sabe filmar ou não? Caio sabe filmar ou não? Caio, você é a Você é a chefona? Para filmar? Não Não o chifono amanhã já filmou hein não é o caio chama o caio de chefa olha o tamanho da raba olha o tamanho da raba tá gravando chefe caio, você é chefona do caio do caio? não, você é chefona do caio do caio olha o tamanho da raba vai olha o rapaziada, tá até brilhando o bagulho no sol olha o tamanho da raba olha o tamanho da raba olha que louco mano o caio tá segurando a rabiola ali rapaziada senão vai embolar olha o tamanho da raba olha a rabiola tá aqui ainda pega não chi olha o cacá aí ó filma certo filma certo ó gente que rasgado vai rasgar lá, tira ali sobracelha do pé aspira, né cari? olha o arco Olha lá, olha lá a rua, tira a minha pro Léo. Pô, você é folgado, hein, mano. Ah, peguei seu irmão aqui, ó. Vou localizar, vou localizar. Pegou? Nossa, meu baguinho é gigante, fi. Joga uma cala na rua, ele colocando. Aí, Fernadeiro Latão, fi. Isso que é o pipa das antigas, nego, dei aí, ó. Hoje em dia não tem mais, não. Hoje em dia essas badolinhas igual do Juan aí, ó. Badolinhas que cê gosta de soltar, né? O cara desmerece o cara, né? O cara desmerece o cara, mano. Tá jeba de rabo, mano. É, cê me dá outro pra mandar, mas tem que mandar um cabrinho. Cê gosta de pipa aí? Só tem... Cê gosta dele? Cê gosta dele? Já era. Essa é de gostar de pipa. Eu cortei ele, então, Léo. Olha lá, cara. É, se fosse seu, você chorava, né? Ele ia me dar outro. Eu vou cortar o carro, não. O cara comprou uma arma de tiro lá, Léo. Deu um tiro bem na minha cara, safado aí. Um nerf? Deu que é da hora, hein? Tem que ter um monte pra pegar, Léo. Para rápido pra caralho. Ó, lá pra dar, lá pra dar. Carlinho. Verdade mesmo, do Juan é mó rápido. É, Carlinho. O Juan, que ela demora pra virar, né, Léo? Demora. Descer rápido e bota, né? Mas agora ele não está, mano. Quer? Nossa, alguém é gigante, mano. Nossa, Juan, tem como escapar não, velho. Ó, Juan, eu pego aqui. O Léo suando, velho, ó. Não tem como escapar não, Juan. Vai, Juan. Tá medroso? O cara tá dando seu cabresto, fi. Olha o tamanho da raba, fi. Tá com medo, tá com medo. Você é louco, a Rabiola tá lá na Brasilina. Vai, Léo, vou jogar, ó. Vai jogar agora? Agora o vídeo acabou. É, tá com medo. Tchau, 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 tchau.